Fala meus queridos bigolandos, tudo certinho com vocês? Eu sou o Léo Oliveira, esse aqui é o Benjamin e esse é mais um vídeo aqui do canal Bigolando. Me diz uma coisa, esse orelhudo aqui, tá te obedecendo direito? Ele obedece você dentro de casa? Saiba que você pode estar cometendo algumas coisinhas básicas e que isso comprometem a atenção e sucessivamente a obediência do beagle com você. Uma delas é o tempo, outra delas é a persistência, é a paciência, como eu sempre digo aqui. Claro, não esquecendo da energia, que você precisa gastar energia. Mas hoje, no vídeo de hoje, você vai saber 5 coisas que comprometem e que fazem o beagle não obedecer os donos. Mas antes, roda a vinheta, bora pro vídeo. Eu acho que, gente, pode ser que seja novidade pra alguns, mas eu me posiciono assim sempre, desde quando eu criei o canal. Bater, agredir, usar da violência não vão ajudar. Quando você faz isso, você de certa forma tá criando um atrito, uma disputa entre você e o seu beagle. Ignorar é a melhor forma, principalmente quando ele fizer algo errado. Então, se você utiliza da violência pra consertar qualquer comportamento, saiba que isso tá sendo muito ruim pro relacionamento entre você e o seu olhelhudo. Não utilize da violência, não agrida. Apenas ignore, saia de perto. Fale em tom calmo, sereno e com toda a convicção com ele. Aos poucos, com o tempo, ele vai entender o que fez de errado. E ele vai entender o que fez de certo, se você recompensar. Então, a agressão é algo que afasta o seu beagle de perto de você. E ele vai lembrar disso. Cachorro não guarda rancor, isso é óbvio. Mas quando a gente começa isso com rotina e rotina e achando que ensinar é bater, agredir, e, ah, bate nele uma vez que ele nunca mais vai fazer, aí você está totalmente equivocado. E você não está preparado pra ter um beagle. Então, violência, não. Xingar, punir, né? O que que seria isso, gente? Claro, né? Eu acho que faz parte de uma boa educação, principalmente pra gente. O xingar, o alertar. Mas, gente, não espere pra fazer isso uma hora, meia hora, o tempo depois que aconteceu algo. Como, por exemplo, o xixi. Você deixou o cachorro o tempo todo em casa sozinho, ele fez xixi fora do lugar, você voltou cinco horas depois e aí resolveu punir. E aí resolveu xingar. Ele não vai saber o porquê está sendo xingado. A não ser que você crie uma rotina, um mecanismo que ele entenda o que é o xixi, o que é o cocô, o que são essas coisas que envolvem ele. Como, por exemplo, aqui, que o Benjamin entende o que é o xixi, não. Ou então, quando a gente chega em casa e dá aquela escapadinha do xixi, a gente fala, tu fez xixi, ele já vai pra baixo da mesa. Ele já sabe que fez algo errado. Mas antes, gente, com isso, pra chegar a esse nível, você precisa falar, dialogar, apontar. Fez certo? Vai lá e dá um petisco. Fez certo? Vai lá e dá carinho. Fez errado? Ignora. Aponta. Por isso que eu sempre digo que se você tem um beagle, os quinze primeiros dias são ideais. Tire férias e eduque o seu beagle em casa. Chegou uma criança em casa, não um cachorro qualquer. E ele precisa desses quinze dias, desses dez dias, pra adaptação entre o tutor e entre o beagle que acabou de chegar no espaço novo. Essa é, digamos assim, a coisa mais, que mais faz o beagle desobedecer. A coisa que mais gera atrito entre tutor e dono de beagle. Que é a quebra da rotina. Cara, se você passeia com o seu beagle de manhã e de noite, como é o meu caso, e você, em uma semana, diminuiu o tempo de passeio, Ah, mas tá chovendo. Ah, mas eu tenho janta. Ah, mas eu vou mexer no celular. Ah, mas eu vou jogar videogame. Cara, não vai ser legal pra rotina de vocês. O beagle, de certa forma, vai criar um sentimento ou algo meio ruim por ter essa quebra de rotina. E o melhor, ele pode não entender o porquê essa rotina tá sendo quebrada. E isso, gente, vai ser bem complicado pro relacionamento de vocês. Quando você precisar utilizar, dar voz, punir, fazer algum comando, com certeza ele não vai levar em consideração. E aí a gente começa a dizer que eles são teimosos, que o beagle é isso e que o beagle é aquilo. Quando, na verdade, é você que está deixando de fazer o seu papel. Que é estabelecer a rotina. Aquela rotina que eu falo em todos os vídeos entre beagle e entre tutor. Então não quebre a rotina. E se você, algum dia, quebrar, como acontece aqui em casa, às vezes, de eu ter que viajar e eu não passear com o Benjamim no tempo, no período que eu preciso, a luz supri isso, né? Supri, vai passear com ele. E quando eu volto, eu tento tornar o momento muito mais legal do que era antes. Então isso são rotinas. Isso é utilizar a positividade pra conseguir aquilo que você quer com o seu beagle. Eu passei, eu joguei bolinha, eu fiz não sei o quê, mas tudo isso por fazer. O cachorro é cheio de energia, gente. Energias positivas e todo tipo de coisa. Ele é o seu fiel companheiro. Então se você tá jogando bolinha com o telefone na mão, se você vai passear com o telefone na mão, conversando, ou então você vai pra rua, deixa ele na coleira do lado enquanto você bate um papo de meia hora com um amigo seu, isso não é passear. Isso não é ir pra rua. Isso não é fazer um xixi e um cocô. Isso não é estar presente. Cara, viva esse momento. Viva esse momento. Vá passear, gaste energia, jogue bolinha, tire foto, grave vídeos, bota no Instagram, manda pras pessoas, crie coisas, cenários, situações legais, pro seu cachorro. Não seja um robô de jogar duas, três vezes bolinha, meia hora de passeio e deu, vai dormir e já era isso. Não, eles são membros da família. E eu sempre digo pra vocês, eles são dependentes. E por isso você precisa, de certa forma, dar um ambiente rico pra ele, um ambiente criativo pra ele. Por ser esse cão de caça, esse cão diferente, como eu já comentei em outros vídeos. Então, gente, gaste essa energia. Mas gaste mesmo, esteja presente. Porque isso vai ser um diferencial no comportamento com o seu Beagle. Quando vocês chegarem ao ponto de que aconteceu aqui em casa, de eu convidar o Benjamin pra ir passear, e ele simplesmente não levantar da cama, aí você vai entender que o dia foi extremamente cansativo, que o dia foi muito proveitoso e que agora ele quer descansar. Então, façam esses testes, brinquem, enriqueçam o ambiente de vocês. Que vai ser muito compensador. Do contrário, gente, o Beagle nota isso e cada vez mais ele vai criando, digamos assim, pontos, pés atrás, quanto aquilo que o líder fala pra ele. Dê atenção e gaste energia, porque vale muito a pena. Esse eu vou dizer pra vocês que é o que eu mais vejo nas casas dos meus amigos. Eu sou aquela pessoa que assim, ó, veio aqui em casa e sabe que eu tenho o Benjamin, ele é membro. Se eu eduquei ele a não subir na mesa, ele não vai subir na mesa. Se eu deixo o Benjamin subir no sofá, ele vai continuar subindo no sofá. Se o Benjamin dorme comigo na cama, ele vai continuar dormindo comigo na cama. Se ele solta pelo, vai continuar com pelo. Eu vou varrer, mas vai continuar com pelo. Se ele brinca num determinado horário, ele vai continuar brincando. As pessoas, às vezes, quando chega a visita em casa, querem prender o cachorro, querem xingar o cachorro por algo que ele faz o tempo todo, querem encher o cachorro de comida, querem jogar a bolinha ou botar o cachorro pro lado de fora de casa. Ou seja, na cabeça do cachorro fica algo confuso. Pô, chegou gente aqui em casa, chegou pessoas, que legal, tá todo mundo junto. Tô falando assim, humanizando a situação. E aí do nada eu fiquei trancado num quarto. E aí do nada me botaram pra rua. E aí do nada me xingaram. Aí eu pulei numa criança e me xingaram. Gente, não! Isso tá errado. A casa é dele, ele faz parte desse ambiente. Eu sempre adoto aquela política do seguinte, se eu trato o meu cachorro dessa forma, as pessoas têm que se adaptar quando elas vêm aqui em casa. Ninguém nunca vai dizer, mas independente de pessoa que seja, prende o cachorro que eu tô indo aí. Eu vou dizer, não, cara, eu prefiro te prender dentro do carro e te falar pelo celular. Eu adaptei a casa pra ele. Eu fiz isso pra ele. E é isso, você que tem que se adaptar pra chegar até a sua casa. Do contrário, gente, não tenha cachorro. Não tenha dentro de casa. O que não pode é você estabelecer uma rotina, você liberar partes da casa, você deixar o seu cachorro fazer as coisas, e aí quando chega um amiguinho, você esconde o cachorro e bota o cachorro pro quintal. Isso não é bom pro relacionamento de vocês. Tenha, né, todo aquele discernimento. Se você deixa as coisas, continue deixando. Ah, mas ele chegou, fez um comportamento diferente. Então corrija isso. Corrija com o não. Corrija com o não. Benjamin, não. Não pode. Chega. Com isso, gente, interaja. Mantenha a rotina, tá? Mantenha esse espaço. Não mude o seu comportamento na frente das pessoas só porque chegou a visita dentro de casa. Que isso vai prejudicar o relacionamento de vocês. Então é isso, meus queridos beaglelandos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tenho certeza que se você aplicar essas cinco dicas, vai melhorar ainda mais o relacionamento e a obediência do seu beagle com você. Então, se você ainda assim precisa de um pouquinho mais de ajuda, a Maratona aqui no canal tem muitas playlists voltadas a comportamento, saúde, adestramento e tudo o que você precisa pra melhorar esse relacionamento. E se mesmo assim você ainda quer mais dicas, aqui embaixo tem links com e-books pra você poder adquirir isso e melhorar o relacionamento com o seu orelhudo. Já vai deixando o like, se não é inscrito, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de todo mundo e até mais!